Fala aí meus amigos do YouTube, de volta com mais um vídeo de unboxing para o canal Depois de muito tempo aí fazendo lives, acho que eu fiz umas duas semanas em seguida E quase todo dia eu estou fazendo lives, que era um propósito meu do canal Primeiro eu consegui uma internet decente, e aí depois eu até então não sabia que tinha que ter um hardware bom Ou seja, um notebook ou um computador que suportasse os programas de edição De renderização no caso, de streaming E aí o que acontece, eu tive que trocar o notebook que eu estava utilizando Porque eu comecei a analisar, ver alguns vídeos E no meu caso assim, até para upgrade futuro é melhor um computador, um desktop Então o que eu fiz, eu passei meu notebook para frente E aí resolvi montar um PC, só que eu não montei ele ainda do jeito que eu quero Porque vai faltar uma peça E ao longo do vídeo eu vou falar para vocês que peça que é Então eu montei esse computador hoje, lá na Santa Efigênia Para quem é aqui de São Paulo deve conhecer Eles tem os preços muito bons lá Pelo que eu estava vendo, até se equipara com o Kabum Uma coisa ou outra no Kabum, o balão da informática Está mais barato, mas pelo menos eles já montam e tudo Se bem que eu não sei se no Kabum eles já entregam montada Porque eu nunca, até então nunca comprei no Kabum E aí, pessoal Vamos começar aqui pela fonte Eu montei esse computador do zero E aí o que acontece Me passaram essa fonte aqui, que é a PowerX 500W Só que aí o que acontece Essa peça, essa fonte aqui no caso, ela vai influenciar na peça que está faltando Que no caso eu vou adiantar para vocês, que é a placa de vídeo Então o que acontece Se eu colocar ali uma GTX, uma NVIDIA GeForce GTX Eu acho que 1070 ou 1080 Se eu não me engano é a mais top, aquela TI Aí eu já preciso trocar a fonte e colocar uma de 700W Mas eu acho que dar 1060W para baixo eu não preciso Então como eu não vou utilizar o computador para jogos É só para fazer o streaming Até porque eu jogo no Xbox One X Então não precisa, né? Eu jogo tudo em 4K Muitos jogos em 60fps no Xbox Então não preciso O computador, o intuito dele que eu montei Que eu comprei é justamente só para fazer o streaming dos vídeos para o canal Então eles me passaram essa fonte aqui É uma fonte baratinha Eu acho que é boa, né? Deve ser uma fonte padrão, né? Aí eu vou mostrar agora aqui a placa Placa mãe, no caso é uma Asus Prime B350K Ela é uma placa muito boa pelo que eu estou vendo Eu sou meio leigo Porque são muitas informações, muita coisa que você tem que estudar antes de montar Procurar analisar, né? Ver tudo certinho as informações Mas só que O pessoal lá pelo menos foi sensato comigo Não faltaram com a verdade Depois até eu cheguei aqui E pesquisei na internet É isso mesmo Então essa placa aqui é para utilizar processadores Ryzen Então vocês já devem saber aí de antemão Que eu optei pelos processadores da AMD Ryzen E na verdade um APU, né? Eu comprei Um APU Ryzen E aí o que acontece? Essa placa aqui Ela já tem aqui, ó Não sei se dá para vocês verem Deixa eu ver aqui Aqui, ó Ela tem entrada para M2 Ela sobe até 64GB DR4 É uma placa moderna Tem para as quatro portas USB 3.1 Se eu não me engano Tem algumas informações aqui, ó Não sei se dá para vocês Acho que está focando bem Não tem Não estou com muita dificuldade Tem mais informações aqui Então ela é uma placa Ela é uma placa boa É um custo-benefício muito bom, né? E é uma placa para mim ficar o quê? Um bom tempo aí sem pensar em trocá-la, né? E aqui é o processador Que no caso é um APU, né? Que são processadores da AMD Que vem agora com processador gráfico No caso é uma placa gráfica Com tecnologia Vega Graphics Então ele é um processador de quatro núcleos Pelo que eu estava vendo Quatro núcleos físicos E ele tem um tal de tecnologia SMT Que aí ele tem mais Oito tríades Não sei se isso é núcleos virtuais Eu não entendo muito bem Mas só sei que ele tem Devido a esse SMT Que o Ryzen 3 já não tem, né? Então ele é O Ryzen 3 é quatro núcleos físicos E quatro tríades, né? Então esse SMT ele multiplica os tríades, né? Então o Ryzen 5 aqui Ele é quatro núcleos físicos E oito tríades E a processador gráfico Que é a parte gráfica dele Eu acho que tem 11 núcleos É isso mesmo Pelo que eu me lembro São 11 núcleos rodando a 1250 MHz E o processador aqui Os núcleos dele roda Acho que de 3,6 GHz Até 3,9 em boost lá Sei lá como é que funciona esse troço Só sei que tem que fazer Não sei se é overclock Eu nem sei como que funciona Só sei que pesquisando depois Vendo alguns vídeos aqui Ele é até melhor que o i5 de oitava geração Que eu tava querendo pegar Pro que eu vou fazer aí no caso, né? E principalmente na parte gráfica Eu vi um comparativo lá na Adrenalina e tudo Não tem nem como comparar O i5 com o HD gráfico deles Quase não roda jogo nenhum Isso aqui eu vi ele jogando lá Com gráfico no médio E resolução HD Assassin's Creed, Oranges, The Witcher Então, porra, é muito bom, cara Vai suprir muito bem as minhas necessidades Acho que vai rodar lá Meus streamings lá Rodar os programas que eu utilizo Sem a necessidade da placa de vídeo Que eu tô querendo, né? Isso aí vai ser mais pra frente Porque pelo jeito Pelo que eu vi mesmo Realmente esse é um processador aqui muito bom Que é lançamento da AMD E ele é até mais barato Mais barato que o i5 de oitava geração Então eu optei por esse processador Aí comprei também aqui Um kitzinho da Logitech Mouse, teclado sem fio Baratinho também Se eu não me engano foi 120 Ou foi 150 E agora eu vou já abrir o Vou mostrar pra vocês o gabinete aqui, né? Que eu... Que no caso eu não mostrei as peças Eu mostrei só a caixa pra vocês Porque já tá montado, né? Aí eles já montaram lá pra mim Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar aqui assim Acho que dá pra vocês verem Deixa eu ver se é assim que sai É isso mesmo É um gabinete Ele é até que... É bonito até O cara falou que é um gabinete meio que... Pode ser encarado como até um gabinete gamer Ele tem duas baias Deixa eu orientar a minha esposa aqui que tá filmando Aqui as duas baias, né? Tem uma telinha Eu não comprei leitor, gravador e DVD Porque eu acho que eu não vou precisar Tem USB aqui USB 3.0 USB 3.0 Entrada... Acho que pra fundo de ouvido O botão liga Isso aqui é pra reiniciar Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar ele aqui Aqui é de acrílico Então dá pra você colocar alguma coisa que acende lá dentro Essas coisas Legalzinho, dá pra ver lá dentro Aqui ele tira a faça aqui Deixa eu levantar um pouco aqui a câmera pra pegar Ele tira a faça aqui Essa tampinha aqui Pra você ter acesso a... As componentes dentro do gabinete Então deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês Tá aqui, ó A fonte fica embaixo Deixa eu mostrar aqui a fonte, né? A fonte aqui A placa Muito pequena Gostei O cooler do processador AMD O HDzinho de 1TB Que eu esqueci de falar pra vocês Mais pra frente eu vou colocar Pelo menos um SSD Pra subir o sistema Tem um cooler aqui Coolerzinho aqui E tem um outro aqui na frente Que vocês não vão ver aqui embaixo, ó Vem aqui onde eu tô colocando a mão E esse cooler aqui Eu acho que ele acende lá Sei lá O cara me deu Acabou me dando de brinde E é isso, galera Por enquanto é isso Mas já é um... Já é um... Um computador de respeito, né? Porque ele tem 8GB de DDR4 Esqueci de falar pra vocês Também E é um computador que vai suprir as minhas necessidades Eu acho que vai rodar meus programas Sem a necessidade da placa De vídeo, né? E eu... E o cara até me falou Uma coisa que depois eu vi aqui nos vídeos Que é verdade É... Os 11 núcleos que tem Nessa... Nesse APU Que é o processador junto com Com a placa gráfica É... Eles são equivalentes a uma GTX 1030 Então acontece Pra mim Colocar aqui Ele falou que Quando eu for comprar uma placa gráfica Uma... Uma placa de vídeo Ele falou que eu tenho que colocar Uma... De uma 1060 pra cima Porque Daí pra baixo Eu vou estar queimando dinheiro Porque É... Já tem aqui nos... Os 11 núcleos dele ali Já... Da APU Já... Já equivale a uma 1030, entendeu? E... Depois eu até vi Eu vi uns vídeos aqui O pessoal confirmando a mesma coisa Então quando eu for comprar uma placa de vídeo Que tá muito cara Até por causa de... O pessoal tá falando por causa de mineração De Bitcoin Essas coisas E por causa da alta do dólar também É... Eu vou ter que comprar pelo menos uma... Vou ver se eu compro a 1060 Ou a 1070 Porque a 1080 é caríssima Se bem que eu nem sei quanto que tá a 1070, né? Então é isso, galera É... Vou configurar ele aqui Tudo direitinho E agora eu vou começar a fazer As streams aí, né? É... A partir dele aqui Só que como eu faço O meu setup ali apertado O notebook eu me virava melhor Agora com ele eu vou ter que dar um jeito Eu tenho que me virar bem ali Entendeu? Tenho que criar um... Fazer um esqueminha da hora Beleza? É isso aí, galera Um grande abraço aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau...